o vídeo de hoje é um vídeo bem legal como vocês estão vendo a gente está aqui na caixa d'água tá certo? pegando aqui um gonzinho e a gente vai ver quem vai ser o último a sair, tá certo? então se vocês gostam desse vídeo deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e notificação e compartilha esse vídeo que vai estar top, tá certo? bom galerinha, como vocês viram já começou a passar um tempinho e a gente já está morrendo de frio eu já estou aqui completamente de fio, a areia é bom que ela está aqui no sol, essa parte dela está no sol eu já estou tremendo de fio, vamos ver quem vai desistir vamos ver quem vai desistir e aí e aí gente olha pra isso eu já estou aqui tremendo de frio eu também estou quase desistindo, mas por enquanto estou vendo que Maria está arrepiada então eu acho que ela vai desistir primeiro que eu, como vocês sabem está aqui no alivre, está ventando então a gente está morrendo de frio olha, eu estou toda arrepiada e aí Maria, ela desiste antes? não então Maria não faz isso? eu também, então a gente vai ficar aqui até amanhã, tá certo? galera, como vocês estão vendo, está ventando e Maria não desistiu eu estou toda arrepiada ainda e ainda estou aqui aí eu mandei a produção pegar lá um óculosinho para a gente ficar aqui de boa porque daqui eu não saio eu vou esperar a Maria sair eu estava até aqui assim mas Maria não desiste mas eu estou tremendo, como vocês estão vendo eu estou com frio e está fazendo bastante frio o sol que estava aqui em Maria saiu então agora a gente está empate, está certo? vocês continuam vendo aí eu estou toda arrepiada eu estou com frio Pronto, galerinha, a produção aqui trouxe um óculos e a gente continua aqui ainda, ninguém desistiu ainda. Você vai desistir não, Arthur? Mas o frio aqui tá grande, eu tô quase desistindo. Também tô quase. Porque olha só, eu tô tremendo, como a minha mão já tá, achei que tá branca, tá certo, e tá fazendo muito, muito frio, eu tava ventando muito, mas por enquanto estamos aqui, firme e forte. Maria, tem alguma coisa a falar? Não, eu tô dizendo que eu estou com frio mesmo, mas não vou desistir não. Olha só como eu tô, eu tô com muito, muito frio mesmo. Ah, tu tá mais do que eu, eu acho. Tá, daqui a pouco eu tô desistindo. Mas eu também tô. Galerinha, eu tô achando que eu vou desistir, porque eu tô com muito frio, como vocês tinham visto. Tá ventando muito frio, e eu tô aqui tremendo. Eu tô toda tremendo também. E Maria, tá bem? Eu acho que eu aguento mais que tu. Maria tá cantando aí, como vocês estão vendo, porque o vídeo pra vocês vai passar rápido, pra não ficar um vídeo bem grande. Aí tá passando bem rápido pra vocês, mas eu tô morrendo de frio, Maria. Eu também tô, mas eu aguento. Maria aguenta, mas eu aguento mais um pouco. Eu vou ver se eu consigo ficar mais um pouquinho, se eu não conseguir, eu desisto, porque eu tô tremendo muito, como vocês estão vendo. Olha a minha unha que vai sair daqui. Aqui, aqui, lá, Maria. Olha a minha unha que vai sair daqui. E eu tô com muito frio, tá certo? E é isso, gente. Galera, tô saindo, tá certo? Maria vai ser a vencedora. Deixa eu sair aqui pra vocês, porque ela ganhou, tá certo? Não ganhou, gente. É eu que sou a vencedora, né, gente? Maria, aí, como vocês viram, ela ganhou. Eu tô desistindo, porque eu tô morrendo de frio. E até o próximo vídeo. Tchau! Se vocês quiserem mais desafios, assim, o último a sair de alguma coisa do carro, vocês deixem aí no comentário, tá certo? Que a gente vem trazer pra vocês. Tchau! Tchau!